Vem cá, você tava me ensinando a paradinha. É, tá. É a paradinha, né? Vai. Tem que estar no supermercado. É impossível. Ah, é? Ó. Vai, Carão. Carão tem que ter. Vai. No pé. Ah, é pra mim é difícil. Ah, eu não consigo, Marcos. Eu não consigo. Eu apaguei calcinha agora. Eu não consigo, eu não consigo.